Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Healy Coach, nós somos Matheus e Werner Healy e hoje nós vamos falar sobre uma etapa extremamente importante no desenvolvimento pessoal e para a gente conseguir realizar mudanças duradouras na nossa vida. A gente entende que se você está vendo esses vídeos, você deseja alguma coisa para a sua vida, você quer alcançar um objetivo, você quer ser uma pessoa melhor e a gente não vai deixar de dizer para você sobre esse processo, o processo do ser, fazer para ser. E aí a gente vai abordar ele um pouco mais profundamente. Hoje em dia muitas pessoas acabam pulando essa etapa, elas vão direto para o que eu preciso fazer para ter e consequentemente a felicidade é depositada no ter, mas ela é perdida muito fácil porque a pessoa não é. Então nós vamos dar alguns exemplos aqui para ilustrar tudo isso. Você sabe muito bem que o mundo capitalista, o mundo dos negócios, corporativo, dia a dia que tem hoje é uma corrida o tempo todo fazendo coisas para ter alguma coisa, para conseguir usar o vídeo, algum benefício, para conseguir comprar, para conseguir obter algo. e nessa caminhada, nesse subjetivo, nessas idas, o que acontece? Pula o desenvolvimento do ser e é aí que mora o pedido. E aí a gente consegue ver muitas coisas, por exemplo, de pessoas que têm muita coisa em todos os âmbitos, mas elas acabam entrando em depressão, têm problemas sinistros, às vezes se suicidam, chega até a suicidar, há quantos casos a gente já não fez isso? Pensa comigo, o que acontece? Eu deposito o meu crescimento, minha felicidade no que eu tenho. Aí eu perco o que eu tenho, eu perco a base da minha felicidade, eu perco a base do meu sucesso, a base do meu... Ou aquilo que eu tenho passa a me deixar de desinteresse, não é mais o que eu quero, porque eu queria tanto até eu ter, depois que eu tenho já uso frio... É, eu tenho que ir a outra, né? E agora eu quero outra coisa. E aí aquilo que eu não posso ter vai me frustrar, e aí eu posso entrar numa espiral para baixo, num loop para baixo, que me joga ali embaixo, uma depressão. Nós vamos subir numa olhada aqui, você sabe muito bem o que significa fazer para ter coisas, e se você não sabe ainda e está correndo para cá, cuidado, você pode descobrir tarde demais que essa corrida não vai te levar a lugar nenhum, então a gente não vai pular esse processo, vamos falar ele agora para você. Então, seja qual for o objetivo que você está vindo buscar aqui, a pergunta que você quer fazer, nós vamos fazer para você, e você vai se fazer, é a seguinte, se eu quero ter aquilo, quem eu preciso ser? Então... Nós vamos precisar da caminhada do ser, exato. Se você for fazer algo, você vai fazer muitas coisas durante esses vídeos, essa caminhada, você vai fazer muitas coisas com qual objetivo? Se tornar a pessoa que você quer ser. Essa plataforma, na verdade, ela quer, ela tem o interesse de fazer você, essa escola de desenvolvimento pessoal, ela tem o interesse de fazer você ser uma pessoa autora da própria vida. Porque uma pessoa que é autora da própria vida, ela consegue tudo. Ela consegue o que ela quiser, porque ela é dona de si mesma. Nesse sentido, o ter passa a ser uma consequência. Por exemplo, eu e Matheus queríamos atender pessoas, lá no início do nosso sonho, nosso sonho era ser terapeuta, atuar ajudando as pessoas, curando você, pessoal. A gente pode muito bem comprar um, pagar um escritório, um consultório, pronto. Agora eu tenho um consultório. Podemos fazer isso. Posso criar um site e falar, ó, sou terapeuta. Na verdade, eu tenho um site, mas eu não sou terapeuta. Aí a gente tem um site, tem um consultório, mas não é. Aí o que pode acontecer? Pode acontecer de uma pessoa lá e não ser ajudada. Porque a gente pulou o principal, que era se tornar terapeuta, se tornar referência. E aí sim, podemos ter tudo isso, porque a gente já é o que, por consequência, vai ter essas coisas. Então, o caminho para a realização é esse. O que eu preciso fazer para ser a pessoa que, consequentemente, vai ter aquilo? Então, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Uma pessoa que entra no Big Brother. Ela é um trabalhador normal, salariado, digamos assim, e ela entrou no Big Brother. Para quem ela entrou? Ela fez a inscrição para ter dinheiro, para ganhar um milhão. Então, aí, ela passa a fazer coisas, fazer as provas, se torna líder, aí vai para o paredão. Fez várias ações até ter um milhão. Em alguns casos, alguns dos Big Brothers que ganharam, rapidamente chegaram a perder, zerar, falir esse um milhão. Perdeu, perdeu, porque teve, depois perdeu. Por que isso é, por que isso acontece? Porque ele pulou a etapa do C. Se a gente pegar o exemplo, por exemplo, do alemão, ele já era empreendedor. Quando ele pegou o dinheiro e ganhou lá, ele, acho que em um ou dois anos, ele quadriplicou. Então, ele fez quatro milhões. Por quê? Porque ele já era. Você sendo, você sustenta uma mudança. Imagina, eu vou entrar e pegar um milhão. Se eu sou uma pessoa que lida com o dinheiro, se eu sou empresário, se eu sou empreendedor, quando eu tiver, aí eu posso lidar muito bem. Mas se eu não passo pelo desenvolvimento do C, eu só tenho. Se não tiver ninguém para mexer nisso para mim, que é empreendedor, que é visionário, isso vai acabar. Outro exemplo, emagrecimento. Costuma acontecer muito. A pessoa faz para ter o peso, aí ela toma um shake. Aí ela toma um shake, três meses depois, ela emagreceu, seis meses depois, ela voltou ao peso. Ela faz uma cirurgia bariátrica. Aí ela faz cirurgia bariátrica, daqui a um ano, ela está no peso novamente, ou então nem com a cirurgia ela não conseguiu. Hoje, já perto de 50% das pessoas que fazem essa cirurgia já voltam até o peso que tinham antes. E mais uma vez, por quê? Pulo ao desenvolvimento do C. A gente ir para o ter, pode ser que mude aqui, mas normalmente não é isso que acontece. E por isso a gente tem muitas pessoas frustradas, elas não estão satisfeitas em seu trabalho, não estão satisfeitas com seu relacionamento, porque ela tem um relacionamento, mas ela não é uma pessoa ainda aqui dentro para se relacionar. O magrinho, a pessoa que quer emagrecer, ainda não é uma pessoa magra aqui dentro. O empreendedor, o Big Brother acabou de ganhar dinheiro, ainda não é um empreendedor aqui dentro. Então, se você tem um objetivo e quer fazê-lo prosperar, quer mantê-lo para sempre, quer fazer ele ir para frente. Quer fazer logo, mudança, ser duradouro. Duradouro e continua, quer fazer sempre. Não vou ler essa etapa. Faça esse caminho. Faça o caminho aqui. Faça o fazer para ser e depois ter. É possível que você faça esse caminho aqui, depois venha para cá? É até possível, mas você vai amassar um barro aí para frente. Por isso, o IT vai perder, o IT vai perder, o IT vai perder, para depois descobrir quem você realmente é. E no caminho que a gente está passando para vocês por esses vídeos, nós vamos sempre, talvez, diversas vezes, lembrar dessa caminhada e nossas ferramentas sempre vão passar por esse caminho. Beleza? Então, até o próximo vídeo e acompanhe a gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, sugestão, escreve aí embaixo. Até a próxima.